Música Boa noite, estamos aqui no Carrossel do Louvre No estande da Ecletic Art Galeria, o D56 Com a presença do querido empresário, grande empresário brasileiro Que foi fotografado aqui pelo querido Claudio Gatti E nós queremos saber de você, Carlos Alberto Pazetti O que você sente nesse momento, nessa hora De estar fazendo parte da série Quando o empresário vira arte Explica pra gente Foi uma surpresa Ver esse momento dele crescendo E estar onde está aqui no Louvre Foi uma coisa muito importante, bastante gratificante E isso começou, esse projeto começou em 2014 Em três anos atrás E isso fez com que ele se projetasse Nessas fotografias lindas e maravilhosas São momentos diferenciados Ele consegue capturar a essência Aquilo que a gente não está acostumado a fazer Aquilo que está dentro da gente Mas na hora que a gente está trabalhando A gente não vê desse jeito A gente, empresário, corre para um lado e para o outro Mas na hora que fica uma situação diferente É bastante gostoso Bacana Nós agradecemos muito a sua visita E esperamos que numa próxima ocasião Estaremos juntos novamente Com a arte, com o Claudio E com esse público francês maravilhoso Obrigada Obrigada Obrigado 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 Obrigado